Agora a gente já chama a Camila Levien, que vai atualizar esses detalhes da previsão do tempo. E aí, Camila, bom dia. Bom dia. Para mim, frio também é sinônimo de muito trabalho, que é o período que todo mundo quer saber quando que vão acontecer essas precipitações invernais. As imagens que a gente tem de ontem, elas já são bem impressionantes, né? E é um momento muito raro. Conversando com o Ronaldo Coutinho, se a gente tiver até as imagens para ir rodando na tela, acho que é uma informação bem importante. Nós temos, desde abril de 99, que nós não tínhamos um registro assim na Serra Catarinense. A chuva congelada? A chuva congelante e chuva congelada nesse período do ano. É um evento muito raro. Está aí na tela para o pessoal acompanhar e também perceber por que a gente está frisando tanto chuva congelante e chuva congelada. Vejam que ela cai durinha no braço do rapaz. Também na janela a gente consegue perceber que são praticamente gotas de chuva. E é justamente por isso que a gente está conversando e explicando tanto a diferença dessas precipitações que mudam a paisagem da Serra Catarinense, mas ainda não podemos bater o martelo na neve. Até mesmo o Ronaldo Coutinho, que é o nosso guru da neve lá de São Joaquim, disse que alguns floquinhos tentaram se formar na região de Cruzeiro em São Joaquim, mas não firmaram o suficiente para a gente poder chamar de neve ainda. Eu estou impressionada, porque olhando assim parece muito neve. Parece muito, mas tem essa diferença. E é claro, os ingredientes para termos neve, eles são dois fenômenos que precisam do mesmo tipo de situação. Um frio intenso e muita umidade. Só que a neve precisa necessariamente de temperaturas negativas que nós ainda não tivemos, apesar de beirarmos aí o zero grau. Tenho, inclusive, uma telinha para explicar para vocês. A chuva congelada, ela é facilmente confundida, só que a primeira diferença que a gente tem que entender entre os dois fenômenos é que a chuva congelada, ela se forma fora da nuvem. Como assim fora da nuvem, Camila? Já não cai tudo lá de dentro? Bem simples, pessoal. Ela cai com pingos ainda molhadinhos, só que está gelado do lado de fora. E aí sim, atravessando essas camadas da atmosfera, despencando essas gotinhas de chuva, ela acaba, então, com essa condição de frio, retornando a uma posição de congelamento. Assim como a gente aprende na escola, com essa camada de ar mais frio encontrado, temos a chuva congelada, que ocorre no trajeto da nuvem até o solo. Já a neve é um tipo de precipitação que se forma com cristais de gelo. Então, toda vez que vocês procurarem elas nas imagens, vocês vão ver os floquinhos quase que dançando, exatamente como na nossa animação. E falando de outros fenômenos, quem se empolgou e quer ver mais paisagens branquinhas, vai ter que se contentar apenas com a geada. Nós temos a presença dela prevista. Hoje, tínhamos uma boa probabilidade de formação, só que a intensidade daquele ciclone que trouxe o vendaval para a gente em alto mar acabou trazendo mais umidade do que o previsto. Por isso, tivemos essas precipitações invernais, chuva congelada e congelante na Serra Catarinense. E por isso, também, hoje, a geada acabou se recolhendo. Mas, a partir de amanhã, o nosso ar polar vai estar com sua intensidade total, trazendo também uma condição de tempo mais seco, o que deve favorecer a formação de geada. E o sol também vai ser um protagonista do nosso dia. Apesar desse amanhecer gelado, esse frio todo da manhã dá lugar para uma tarde um pouco mais quente, com temperaturas amenas em boa parte de Santa Catarina. Nós temos Blumenau, com 20 graus apenas, previstos para hoje. Temos um pouco mais de aquecimento em algumas outras áreas, como é o caso de Floripa, com 24, Itajaí com 23. Mesma marca prevista para a região norte, em Joinville. Criciúma também é uma das cidades que mais tem oscilação de temperatura. Hoje pela manhã, espiando os dados do Sul, tivemos 7 graus por lá, uma máxima de 22. Então, tem que ter saúde e vários casacos como o Wagner, pessoal, porque daí dá para botar todos eles e depois ir tirando ao longo do dia. Esquenta, né? Vai esquentando durante o dia. Vai esquentando e é muito, muito gelado realmente por lá. Eu fiz a cobertura da neve em maio do ano passado e sofri bastante porque aquela região específica de São Joaquim é muito úmida, o que deixa a nossa sensação ainda mais gelada. Eu não sei como é que eles aguentam. Wagner disse que não sabe como nós aguentamos o calor. Para eles, 20 graus, verão. O frio está só começando.